Ao longo da história humana, alguns mistérios permanecem como sussurros tentadores de tempos antigos. Imagine civilizações antigas utilizando tecnologias avançadas que nos parecem mágicas hoje. A pesquisa de Randall Carlson investiga os padrões intrincados gravados em estruturas antigas. Acho que estamos em uma fase em que estamos essencialmente tentando fazer a engenharia reversa dessas estruturas e seus alinhamentos precisos com estrelas e planetas. Suas descobertas revelam um mundo onde construtores antigos alcançaram feitos impressionantes que ainda nos intrigam. Como eles conseguiram tal precisão sem ferramentas modernas? Que segredos eles descobriram sobre o universo? Junte-se a nós enquanto desvendamos tecnologias antigas que desafiam as leis da física. Tecnologia de plasma e conhecimento perdido Graham Hancock já foi convidado várias vezes no podcast de Joe Rogan e suas conversas cobrem uma ampla gama de tópicos como história antiga, arqueologia e teorias não convencionais sobre o passado. Antes de uma de suas aparições, Graham aconselhou Randall Carlson, outro convidado, a evitar se aprofundar no assunto de tecnologia antiga. Graham enfrentou críticas de arqueólogos tradicionais por suas ideias não convencionais sobre civilizações antigas. Então, ele queria evitar controvérsias potenciais no podcast. Apesar da intenção de evitar o tema, a conversa inevitavelmente mudou para tecnologia antiga. Joe Rogan perguntou se os construtores antigos tinham métodos avançados para mover pedras maciças. Lembrando do aviso de Graham, tanto Graham quanto Randall tentaram ser vagos, mas Joe Rogan foi persistente. Randall mencionou que havia falado com um inventor que trabalhava em uma tecnologia que usa plasma, um gás superaquecido, para mover objetos. Graham e Randall insinuaram experimentos interessantes, sendo conduzidos com essa tecnologia. Randall compartilhou que havia visitado um laboratório onde estavam testando um gerador usando tecnologia de plasma, sugerindo que poderia potencialmente desafiar as leis conhecidas da física. No laboratório, Randall observou descobertas surpreendentes. Em vez de emitir gases de escape nocivos, o gerador estava produzindo ar puro e limpo. Essa descoberta revelou que a tecnologia dentro do gerador era capaz de transformar emissões em ar não poluído. Randall explicou como os níveis de dióxido de carbono e outros poluentes diminuíam enquanto os níveis de oxigênio aumentavam. Os cientistas estavam fascinados, mas ainda intrigados com o mecanismo por trás disso, especulando que poderia envolver transformações em nível atômico, semelhantes à alquimia. Joe e seu público ficaram cativados por essa revelação, mas Graham e Randall permaneceram cautelosos em fazer afirmações ousadas. Eles enfatizaram a necessidade de mais pesquisas e testes para compreender completamente a tecnologia. Graham comparou a situação aos primeiros dias da eletricidade, ressaltando a importância da mente aberta e da exploração contínua. Ele destacou como tecnologias antigas, como o movimento de pedras maciças encontradas em monumentos antigos, continuam a intrigar os pesquisadores. O próprio Randall Carlson reconheceu esse mistério, observando que algumas dessas pedras pesam até 200 toneladas, o equivalente a 40 elefantes em um único bloco. Alguns pesquisadores sugerem que os construtores antigos podem ter empregado técnicas ou tecnologias avançadas que permanecem misteriosas para nós hoje. Eles especulam sobre vários métodos, como o uso de rampas, alavancas ou até dispositivos que poderiam desafiar a gravidade. Essas teorias emergem do estudo de ruínas antigas e textos na tentativa de reconstruir como essas realizações notáveis foram alcançadas. Outra ideia interessante propõe que engenheiros antigos utilizaram máquinas movidas por elementos naturais, como água, vento ou até eletricidade. Imagine engenheiros antigos aproveitando as forças da natureza para mover pedras maciças. Parece quase um conto de ficção científica, mas alguns acreditam que isso poderia ter sido viável. Há também uma teoria que sugere que os construtores antigos entendiam tecnologias baseadas em som ou vibração. Eles poderiam ter utilizado frequências específicas ou vibrações para levitar ou manipular pedras, potencialmente tornando-as mais fáceis de transportar. Esse conceito encontra suporte em mitos e lendas antigas que mencionam som ou música sendo usados para mover objetos. Além disso, há especulações sobre conhecimento perdido ou oculto possuído por civilizações antigas. Alguns pesquisadores propõem que essas sociedades tinham acesso a tecnologias ou técnicas avançadas que se perderam com o tempo. Essa ideia ganha força a partir de descobertas de artefatos ou estruturas antigas que desafiam explicações convencionais. Embora essas ideias sejam fascinantes de considerar, elas permanecem especulativas. Não há evidências definitivas que apoiem qualquer teoria individual, e a verdade pode envolver uma combinação de fatores. É plausível que os construtores antigos tenham confiado em uma mistura de criatividade, mão de obra e ferramentas simples para realizar seus feitos extraordinários. As tecnologias ocultas das civilizações passadas, civilizações antigas alcançaram feitos incríveis em tecnologia de construção e ciência. Eles construíram enormes pirâmides, templos e outras estruturas com precisão surpreendente. Por exemplo, as pirâmides do Egito possuem blocos que pesam até 200 toneladas, meticulosamente transportados e colocados com incrível precisão. Essas civilizações também desenvolveram avançados sistemas de irrigação, técnicas de metalurgia e práticas médicas. Egípcios, maias e mesopotâmios criaram ferramentas e armas que continuam a nos impressionar. Engenheiros romanos projetaram aquedutos que usavam a gravidade para transportar água por vastas distâncias, demonstrando seu avançado entendimento de hidráulica. Os maias desenvolveram calendários altamente detalhados e tinham um profundo conhecimento dos ciclos astronômicos, que influenciavam sua agricultura e cerimônias. Enquanto isso, os chineses inventaram tecnologias como o papel, a pólvora, a bússola e a impressão muito antes de se tornarem comuns no Ocidente. Explorar as capacidades tecnológicas das civilizações antigas revela seus notáveis avanços. Ao examinar suas ferramentas, materiais e métodos, podemos obter uma apreciação mais profunda de sua engenhosidade, assim como os pesquisadores Randall Carlson e Sean Ryan têm feito. Os pesquisadores ficam fascinados com as maneiras como os antigos construíram estruturas e criaram ferramentas sem a ajuda de maquinários modernos. Eles estudam técnicas de construção antigas para aprender como nossos ancestrais moveram pedras maciças. Ao examinar artefatos, eles obtêm insights sobre os materiais e métodos usados na antiga manufatura. O processo de engenharia reversa envolve desmontar algo para ver como funciona e, em seguida, recriá-lo. Quando aplicado às tecnologias antigas, isso significa tentar entender como os povos antigos construíram coisas e, em seguida, tentar recriar esses processos usando ferramentas e conhecimentos modernos. A engenharia reversa de tecnologias antigas pode nos ensinar muito sobre o conhecimento das culturas antigas. Ajuda a preservar o patrimônio cultural e pode até inspirar inovações modernas, mostrando-nos como funcionavam as ferramentas e técnicas antigas. Ao recriar esses métodos antigos, os pesquisadores podem se conectar com o passado e descobrir novas ideias para o futuro. As pessoas podem descobrir insights fascinantes ao estudar a ciência e a engenharia das civilizações antigas. Entender e recriar suas tecnologias não só nos ajuda a preservar os modos de vida e trabalho dos antigos, mas também inspira novas ideias e melhora nossa tecnologia moderna. Por exemplo, examinar antigos sistemas de gestão da água pode inspirar melhores métodos para conservar e usar água hoje em dia. Civilizações antigas como egípcios, gregos, romanos e chineses fizeram notáveis avanços tecnológicos. Os egípcios, por exemplo, engenheiraram as pirâmides com tal precisão que seus métodos de construção ainda são estudados hoje. Os gregos desenvolveram formas iniciais de computadores analógicos, como o mecanismo de antiquítera, que podia prever posições astronômicas. Os romanos eram mestres da engenharia civil, criando extensos sistemas de aquedutos que forneciam água às cidades. Os chineses inventaram o papel, a pólvora e a bússola, o que revolucionou a navegação e a comunicação. Quando os pesquisadores querem fazer engenharia reversa em uma tecnologia antiga, eles seguem um processo cuidadoso e detalhado. Começam estudando a antiga tecnologia para entender como ela funciona. Eles examinam textos históricos, artefatos e até arte para reunir o máximo de informações possível. Em seguida, tentam recriá-la usando materiais e ferramentas modernas. Essa abordagem, passo a passo, permite identificar quaisquer desafios ou limitações que os antigos possam ter encontrado, além de revelar a engenhosidade e criatividade dessas culturas. Por exemplo, pesquisadores estudando o concreto romano antigo descobriram que ele incluía cinzas vulcânicas, o que o tornava mais durável e menos prejudicial ao meio ambiente do que o concreto moderno. Isso levou a novos desenvolvimentos em materiais de construção sustentáveis. Da mesma forma, entender o uso de engrenagens e dispositivos mecânicos pelos gregos antigos influenciou a engenharia moderna e a robótica. Ao fazer engenharia reversa dessas tecnologias antigas, as pessoas podem desenvolver uma apreciação mais profunda pelas conquistas das civilizações passadas. Além disso, essas inovações antigas podem levar à criação de novas tecnologias que se baseiam em suas ideias originais. Em essência, aprender com o passado pode inspirar um futuro mais inovador e sustentável. Desvendando mistérios antigos Randall Carlson discutiu a interessante ideia de que civilizações antigas podem ter usado tecnologia de plasma, um conceito que desafia nossa percepção usual da tecnologia histórica. Carlson sugere que povos de séculos atrás, como os construtores das pirâmides, tinham acesso a tecnologias avançadas que estamos apenas começando a redescobrir. Por exemplo, ele apontou para a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Keops. Esta pirâmide tem um ângulo de inclinação muito preciso de 51,84 de ritras, que não é apenas uma escolha aleatória. Carlson acredita que esse ângulo específico foi escolhido por uma razão especial, insinuando que pode ter algo a ver com o fluxo de energia ou com a forma como a pirâmide poderia aproveitar forças naturais. O que é fascinante é que a localização da Grande Pirâmide também se alinha quase perfeitamente com o centro geográfico de todas as massas terrestres da Terra, acrescentando mais uma camada de mistério à sua construção. Algumas teorias sugerem que esse alinhamento preciso pode ter sido intencional, insinuando um entendimento avançado de geografia. Carlson também destacou as notáveis técnicas de construção usadas para erguer a pirâmide. Os blocos maciços de calcário e granito, alguns pesando até 80 toneladas, foram transportados e montados com tal precisão que até engenheiros modernos se maravilham com a façanha. As juntas entre as pedras são tão apertadas que nem mesmo uma lâmina de barbear pode se encaixar entre elas. Além disso, Carlson observou as câmaras e passagens internas da pirâmide, que estão alinhadas com uma precisão incrível aos corpos celestes. Os quatro eixos da Grande Pirâmide apontam diretamente para estrelas específicas, Alpha Dracones, Beta Ursa Minor, Cinturão de Órion e Sirius. Esse alinhamento astronômico sugere que os construtores tinham um conhecimento sofisticado das estrelas e de seus movimentos. Ao destacar esses detalhes, Carlson implica que os povos antigos tinham uma compreensão profunda do mundo e podem ter usado esse conhecimento para criar estruturas que poderiam aproveitar energia de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Essa ideia sugere que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que geralmente pensamos. Randall Carlson mencionou algo fascinante chamado vórtices de energia. Vórtices são fenômenos naturais que ocorrem em tornados, redemoinhos e até na maneira como as galáxias giram no espaço. O conceito de tecnologia de vórtices envolve aproveitar esse movimento giratório de energia para fins práticos. Cientistas e engenheiros estudam vórtices para entender como funcionam e usá-los para desenvolver novas tecnologias. Por exemplo, vórtices podem ser usados para melhorar motores, purificar água ou criar novos métodos de produção de energia. O movimento giratório de um vórtice pode concentrar e direcionar a energia de forma mais eficiente do que outras técnicas. Existem inúmeras aplicações potenciais para a tecnologia de vórtices. Um uso significativo é na produção de energia. Algumas turbinas eólicas modernas utilizam vórtices para gerar mais energia a partir do vento, tornando-as mais eficientes. Outra aplicação é na purificação da água. O movimento giratório da água em um vórtice pode ajudar a remover sujeira e germes, resultando em água potável mais limpa e segura. A tecnologia de vórtices também pode melhorar o desempenho de motores, melhorando a combustão de combustível e levando a maior eficiência. Além disso, pode ser usada em sistemas de ar condicionado para tornar o resfriamento mais eficaz e eficiente em termos de energia. Randall Carlson tem uma teoria interessante de que civilizações antigas podem ter compreendido vórtices e usado esse conhecimento para construir estruturas incríveis, como as pirâmides. Ele sugere que as pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, não são apenas túmulos elaborados, mas podem ter servido a um propósito maior. As pirâmides têm uma forma única, com lados inclinados que convergem no topo, formando um ponto. Essa forma poderia criar um tipo de vórtice de energia. Carlson explica que deve haver uma transição entre um cilindro e uma esfera e, através de experimentação, descobriu-se que um ângulo particular minimiza a turbulência. Esse ângulo específico, 51-Urkili-80-Kalpilsurzi, pode ser crucial para criar ou aproveitar a energia dos vórtices. A forma da pirâmide pode ajudar a concentrar a energia natural da Terra e do ambiente. Essa energia concentrada poderia ter sido usada para diversos fins, como alimentar luzes ou ferramentas. Algumas pessoas acreditam que passar tempo dentro de uma pirâmide pode ter efeitos curativos, o que pode ser devido ao vórtice de energia criado pela forma da pirâmide. Além disso, a energia dos vórtices poderia ter sido usada em práticas espirituais antigas, ajudando na meditação ou em outros rituais. Se as pessoas antigas conheciam e usavam a tecnologia de vórtices, isso significa que eram muito mais avançadas do que geralmente pensamos. Isso mostra que elas poderiam ter compreendido conceitos de ciência e energia que estamos apenas começando a entender. Estudando as pirâmides e outras estruturas antigas, as pessoas podem aprender novas maneiras de usar a energia de forma mais eficaz e eficiente. As ideias de Randall Carlson sobre vórtices de energia nas pirâmides sugerem que as civilizações antigas tinham acesso a tecnologias avançadas. Se as pessoas conseguirem entender como eles usavam essa tecnologia, isso poderia ajudar a encontrar maneiras inovadoras de aproveitar a energia hoje. Carlson e sua equipe compartilharam suas descobertas em várias conferências para aumentar a conscientização e mostrar a tecnologia em ação. Nesses eventos, eles organizam apresentações e demonstrações ao vivo, facilitando para que as pessoas vejam e entendam as capacidades da tecnologia. Eles demonstraram como essa tecnologia poderia reduzir a poluição e melhorar a eficiência, tornando claro o quão benéfica ela poderia ser. Ver a tecnologia em ação ajuda as pessoas a apreciar seu potencial e imaginar como ela poderia ser aplicada no mundo de hoje. O poder revolucionário da tecnologia de plasma A tecnologia de plasma está avançando rapidamente e promete revolucionar várias indústrias, incluindo energia, medicina e manufatura. Envolve a manipulação do plasma, um estado de alta energia da matéria composto de íons e elétrons livres. Esta tecnologia moderna encontra diversas aplicações na geração de energia, na realização de procedimentos médicos, no processamento de materiais e na limpeza ambiental. Na vanguarda da tecnologia de plasma está o doutor John Stuart Foster Jr., um renomado físico e inventor de plasma. Ele é conhecido por inovações pioneiras, como sistemas de combustão aprimorados por plasma para motores e métodos de purificação de água usando plasma. Uma invenção notável é o gerador de tempestades, um dispositivo que imita a atividade elétrica das tempestades. Ele produz pulsos de alta tensão para gerar plasma controlado para vários fins, como produção de energia e alteração de materiais. Este dispositivo se destaca pela capacidade de gerenciar e direcionar precisamente as descargas de plasma de alta energia. Extensos testes validaram a eficácia da tecnologia de plasma. Por exemplo, experimentos com sistemas de combustão aprimorados por plasma demonstraram maior eficiência, de combustível e redução de emissões. Da mesma forma, ensaios de métodos de purificação de água, baseados em plasma, mostraram remoção eficiente de poluentes. O papel da Carolina do Norte na pesquisa de tecnologia de plasma vai além das colaborações locais, incluindo parcerias com especialistas globais. Pesquisadores no Estado têm explorado novas aplicações, como o uso do plasma para aumentar a eficiência dos sistemas de combustão e purificar água, quebrando contaminantes em nível molecular. Esses esforços não apenas expandem os limites do conhecimento científico, mas também posicionam a Carolina do Norte como líder no desenvolvimento de tecnologias de ponta. Em um caso notável discutido por Randall Carlson no programa com Sean Ryan, a participação de um almirante aposentado da Marinha Indiana adicionou uma dimensão internacional única a esses experimentos. A visita do almirante da Índia ressaltou o interesse global e o impacto potencial da pesquisa realizada na Carolina do Norte. Sua presença refletiu o reconhecimento dos laboratórios da Carolina do Norte como locais essenciais para testes tecnológicos avançados. Além disso, o laboratório industrial onde esses experimentos ocorreram em Raleigh é renomado por suas instalações de última geração e seu histórico em promover inovação. Os pesquisadores lá utilizam equipamentos sofisticados e colaboram estreitamente com instituições acadêmicas para expandir os limites do que a tecnologia de plasma pode alcançar. Randall Carlson insinuou as implicações dessa pesquisa indo além do interesse acadêmico. A tecnologia sendo testada, com suas aplicações na geração de energia e potencialmente em operações navais, destaca seu potencial de uso duplo. Isso sugere que os avanços feitos na Carolina do Norte poderiam não apenas revolucionar processos industriais, mas também ter implicações estratégicas para a defesa nacional e a liderança tecnológica global. A exploração de Randall Carlson na tecnologia de plasma também revelou detalhes intrigantes sobre seus amplos benefícios ambientais. Além de reduzir poluentes tradicionais, a tecnologia de plasma demonstrou uma capacidade única de decompor compostos orgânicos voláteis presentes nas emissões dos geradores. Esses VOCs, que muitas vezes são mais desafiadores de mitigar usando métodos convencionais, foram convertidos efetivamente em moléculas mais simples e menos nocivas através do processo de plasma. Além disso, Carlson destacou que a operação da tecnologia de plasma não resultou apenas na redução de emissões. Também levou a uma diminuição das emissões de material particulado. Isso é particularmente significativo, pois as emissões de PM, compostas por partículas minúsculas suspensas no ar, são conhecidas por terem efeitos prejudiciais à saúde, especialmente nos sistemas respiratórios. Ademais, a implementação da tecnologia de plasma mostrou resultados promissores na melhoria da eficiência da conversão de energia dentro dos próprios geradores. Ao otimizar os processos de combustão e reduzir a perda de energia através de uma combustão mais completa do combustível, a tecnologia não apenas diminuiu as emissões, mas também aumentou a produção geral de energia por unidade de combustível consumido. Esses avanços destacaram não apenas os benefícios ambientais, mas também a sofisticação tecnológica das soluções baseadas em plasma para enfrentar desafios complexos de qualidade do ar associados às operações dos geradores. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Em um canto escondido de uma biblioteca antiga, Randall Carlson encontrou um pergaminho empoeirado cujo conteúdo prometia revolucionar tudo o que a humanidade pensava saber sobre as leis da física. O pergaminho insinuava uma tecnologia antiga a muito perdida nas areias do tempo, capaz de manipular a matéria e a energia de maneiras que a ciência moderna não conseguia explicar. Carlson mergulhou mais fundo no antigo texto que descrevia um dispositivo chamado motor do éter. Esta maravilha, criada por uma civilização esquecida, podia acessar um campo de energia misterioso que permeava o universo, permitindo ao seu usuário dobrar a própria realidade. Determinado a descobrir a verdade, Carlson embarcou em uma jornada ao redor do globo, visitando ruínas antigas e consultando os melhores cientistas. Sua busca o levou ao coração da floresta amazônica, onde descobriu os restos da civilização perdida. Em meio às ruínas, Carlson encontrou o motor do éter, encerrado em uma câmara de símbolos intricados e maquinaria misteriosa. Com a ajuda de guias locais e tecnologia de ponta, ele ativou o dispositivo. Instantaneamente, Carlson e sua equipe observaram maravilhados enquanto o dispositivo começava a levitar, emitindo um brilho radiante e criando um vórtice de luz giratória. À medida que observavam, objetos ao redor começaram a flutuar, o tempo parecia distorcer e as leis da física se curvavam à vontade da tecnologia antiga. A notícia da descoberta de Carlson se espalhou como fogo, capturando a imaginação do mundo. Cientistas se esforçaram para entender o motor do éter, enquanto céticos debatiam sua autenticidade. Enquanto isso, Carlson continuou sua pesquisa, determinado a desbloquear todo o potencial dessa incrível tecnologia. Que segredos esta civilização perdida conhecia que lhes permitiram dominar um poder tão extraordinário? E, se essa tecnologia caísse em mãos erradas, quais seriam as consequências para o futuro da humanidade? Os segredos do gerador de tempestades Randall Carlson discutiu um dispositivo fascinante conhecido como gerador de tempestades, que possui um poder incrível. Esta máquina, detalhada em um vídeo emocionante com George Lush, um contratante da Aerospace Industries, incluindo a NASA, foi desenvolvida na Inglaterra. O objetivo do gerador de tempestades é replicar tempestades ao criar artificialmente as condições atmosféricas necessárias. No seu núcleo, o gerador é composto por vários componentes chave. O feixe de partículas primárias, que atua como um lançador de partículas de alta velocidade essencial para iniciar condições semelhantes às de uma tempestade, e campos magnéticos que podem ajustar sua força e direção, desempenhando um papel crucial na orientação precisa dessas partículas. Além disso, um feixe de partículas secundário funciona em conjunto com o feixe primário para estabilizar e amplificar a simulação da tempestade. Sensores e detectores estrategicamente posicionados no dispositivo monitoram continuamente o movimento das partículas, as variações do campo magnético e outros parâmetros críticos. Esses dados são vitais para os cientistas ajustarem o funcionamento do gerador e aprofundarem sua compreensão das capacidades do dispositivo. Os sistemas de controle, que atuam como o cérebro da operação, supervisionam todos esses componentes para garantir que eles funcionem juntos sem problemas. Uma fonte de energia robusta e confiável é essencial para alimentar o gerador, dadas suas altas demandas energéticas para criar tempestades. O gerador de tempestades reside em um grande edifício especializado projetado para protegê-lo de elementos externos e potenciais perigos. Dentro, o feixe de partículas primárias é alojado em uma câmara cilíndrica longa, onde as partículas são aceleradas usando fontes de energia poderosas, como lasers ou campos elétricos. Ao redor desta câmara, há campos magnéticos moduladores dispostos para guiar, precisamente, as partículas de alta velocidade. Perto do feixe primário, um feixe de partículas secundário ajuda a manter um fluxo estável de partículas. Sensores e detectores espalhados pelo gerador medem continuamente parâmetros, como temperatura, pressão e movimento das partículas. Esses dados, em tempo real, são cruciais para fazer ajustes instantâneos e entender o evento gerado. Na sala de controle central, equipada com computadores avançados e monitores, os cientistas gerenciam as operações do gerador. Esses sistemas de controle permitem ajustes precisos de tempo, níveis de potência e outras configurações críticas para garantir o desempenho ideal. A fonte de energia, tipicamente um gerador poderoso ou conectado a uma rede elétrica de alta capacidade, fornece a energia necessária para operar a máquina. Quando o gerador está ativo, o feixe de partículas principal emite partículas controladas por campos magnéticos. Um feixe secundário auxilia na estabilização desse processo, imitando condições semelhantes às de uma tempestade natural, com alta energia e partículas carregadas. Sensores monitoram continuamente essas interações, fornecendo dados valiosos para que os cientistas refinem a operação da máquina e aprofundem sua compreensão dos processos envolvidos. Inicialmente, o gerador de tempestades foi recebido com ceticismo significativo pela comunidade científica, que duvidava de sua viabilidade em recriar tempestades em um ambiente controlado de laboratório. Muitos questionaram se era tecnicamente possível replicar condições essenciais, como altos níveis de energia e partículas carregadas dentro de uma máquina. Preocupações de segurança também foram levantadas, dados os riscos potenciais associados à geração artificial de tempestades. Além disso, críticos levantaram dúvidas sobre a validade científica dos resultados do gerador, incertos se os fenômenos observados no laboratório poderiam refletir com precisão aqueles de tempestades reais. Apesar das dúvidas sobre se os recursos deveriam ser direcionados para outras áreas de pesquisa científica, críticos questionaram o financiamento significativo, energia e materiais necessários para construir e operar o gerador de tempestades. Apesar desses desafios, a equipe perseverou, analisando meticulosamente dados complexos coletados por sensores e detectores, o que apresentou desafios consideráveis. Interpretar esses dados exigiu ferramentas matemáticas e computacionais avançadas, e tirar conclusões precisas permaneceu difícil. O gerador ocasionalmente produziu resultados inesperados, o que levou a mais investigações e levantou novas questões. Replicar as condições do gerador apresentou outro grande obstáculo. Ajustes leves nas configurações ou fatores ambientais frequentemente levaram a resultados diferentes, dificultando a replicação consistente dos resultados. Para ganhar credibilidade dentro da comunidade científica, a equipe tinha como objetivo publicar suas descobertas em revistas revisadas por pares, um processo rigoroso e demorado que exige evidências robustas e explicações convincentes. A ciência alquímica na tecnologia moderna? A Marinha indiana desempenha um papel crucial na proteção das águas e costas da Índia. Eles operam em inúmeros navios e submarinos que consomem quantidades substanciais de combustível, levando a preocupações ambientais devido à poluição. Para enfrentar esses desafios, a Marinha está explorando tecnologias avançadas com o objetivo de minimizar o consumo de combustível e reduzir a poluição. Ao adotar essas inovações, eles não apenas visam reduzir custos, mas também proteger o meio ambiente. Durante demonstrações recentes, a Marinha indiana expressou grande interesse em integrar essa tecnologia em sua frota. Eles a veem como um caminho para aumentar a eficiência operacional e promover a sustentabilidade ambiental. A adoção potencial dessa tecnologia poderia diminuir significativamente a poluição dos navios da Marinha, marcando uma melhoria ambiental substancial. Oficiais indianos, incluindo o Almirante, levaram esses insights de volta à Índia, onde a consideração séria está em andamento para equipar a Marinha com essa tecnologia. Além da Marinha, vários setores industriais, incluindo fábricas, usinas de energia e grandes empresas, também estão de olho nessa tecnologia. Essas indústrias operam máquinas pesadas e motores que consomem muita energia e emitem poluentes. Eles estão constantemente buscando maneiras de aumentar a eficiência e reduzir custos. Introduzir tecnologia avançada para melhorar o desempenho e a limpeza de suas operações é promissor para alcançar esses objetivos. Demonstrações públicas mostraram como essa tecnologia pode ser adaptada para atender as necessidades industriais, despertando ainda mais interesse e exploração de suas aplicações potenciais. Em conferências, representantes de várias indústrias testemunharam em primeira mão como a tecnologia poderia revolucionar suas operações. Por exemplo, usinas de energia poderiam utilizar essa tecnologia para aumentar a eficiência na geração de eletricidade, enquanto fábricas poderiam empregá-la para reduzir significativamente as emissões durante a produção. O interesse generalizado nessas demonstrações destaca as inúmeras aplicações potenciais da tecnologia. Além disso, essas exibições públicas servem para promover a conscientização e a adoção da tecnologia. Os participantes dessas conferências podem retornar às suas empresas e organizações para compartilhar seu novo conhecimento, fomentando um interesse mais amplo e abrindo caminho para uma adoção mais disseminada. No programa de Sean Ryan, a prática antiga da ciência alquímica foi discutida em profundidade. A alquimia, originária do Antigo Egito, Índia, China, Grécia e do mundo islâmico, e alcançando seu auge na Europa medieval, combina química, física, astrologia, arte, metalurgia, medicina e misticismo. O objetivo principal da alquimia era alcançar a transmutação, transformando materiais básicos, como chumbo, em materiais nobres, como ouro. Central para as buscas alquímicas estava a busca pela pedra filosofal, acreditada para conceder imortalidade e saúde perfeita. A ciência moderna agora explica a transmutação através de mudanças em nível atômico. Os átomos, os blocos fundamentais da matéria, consistem em prótons em seus núcleos, e os elementos são definidos por tipos específicos de átomos. A transmutação envolve alterar o número de prótons no núcleo de um átomo, transformando-o em um elemento diferente. Esse fenômeno ocorre naturalmente, como no decaimento radioativo, ou artificialmente, através de reações nucleares controladas. Nos testes recentes de uma nova tecnologia, os cientistas observaram mudanças potenciais em nível atômico. Esses testes insinuaram que transmutações, onde átomos se transformam de um elemento para outro, poderiam estar ocorrendo. Esse avanço sugere que a tecnologia pode influenciar a estrutura fundamental da matéria. Durante esses experimentos, os pesquisadores notaram diminuições em alguns elementos e aumentos em outros. Por exemplo, observaram menos elementos comuns, como ferro, e mais elementos raros, como ouro ou prata. Este evento implica que a tecnologia pode alterar composições atômicas. O que é particularmente notável é que essas transformações parecem ocorrer em temperatura ambiente. Normalmente, converter um elemento em outro requer condições extremas, como as encontradas em reatores nucleares ou estrelas. Conseguir isso em temperaturas mais baixas poderia revolucionar várias indústrias. As implicações são vastas. Essa tecnologia poderia ser usada na manufatura para criar materiais valiosos a partir de materiais mais abundantes. Também poderia encontrar aplicações na gestão de resíduos, convertendo materiais perigosos em substâncias inofensivas. Além disso, essa tecnologia promete na produção de energia. Se puder facilitar mudanças em nível atômico, poderia levar ao desenvolvimento de baterias ou células de combustível mais eficientes, reduzindo significativamente nossa dependência de combustíveis fósseis e mitigando as emissões de gases de efeito estufa. A transmutação abre possibilidades envolventes para mudar um elemento em outro, desafiando nosso entendimento da matéria e da energia no mundo físico. Explorar esse potencial poderia revolucionar a física e a química, oferecendo insights mais profundos sobre os componentes fundamentais do universo. Além disso, essa tecnologia promete avanços médicos. Ao alterar a estrutura atômica das substâncias, poderia abrir caminho para a criação de novos medicamentos e terapias, imaginando avanços no tratamento de doenças e aceleração dos processos de cura através de tais inovações. No entanto, junto com essas perspectivas, vem riscos significativos. Manipular átomos em um nível tão preciso envolve processos complexos que ainda são amplamente misteriosos. Perigos potenciais, como emissões de radiação não intencionais ou a criação de subprodutos perigosos, destacam a necessidade de pesquisa e testes rigorosos para aproveitar os benefícios enquanto mitigam os riscos. A colaboração entre disciplinas, física, química e engenharia é essencial. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!